Reza, antiga lenda, que se você deixar gostei nesse vídeo, suas costas vão ficar mais sexys que as minhas Mentira, na real isso é impossível, mas eu fiz isso pra tentar ganhar o seu gostei, então likezinho pela sinceridade É um hipismo, olha, hipismo parece nice, dois controles aqui pro hipismo E os tempos mudaram, tá? Agora, aqui ó, beleza, pra iniciar pra ir com o cavalo Aí faz os movimentinhos aqui como se estivesse segurando o bagulho e pô lá pro lado, beleza Aí pra pegar a velocidade desse mesmo jeito, segura aí e pega mais velocidade Agora os tempos mudaram, meu amigo, que era montado, agora monta, entendeu? Tempos mudaram, vou abandonar um cavalo aqui agora, olha lá Muito estranho, né? Vira, meu filho Peraí, peraí, tô pegando a manhã, tô pegando a manhã Aê, aguentou Pegando a gostadinha É pra pular Pula Seu cavalo inútil E eu acho, percebendo que é muito mais difícil do que imagino Ah, quase O que é que você tá comemorando, irmão? Que horrível Mas esse é difícil, cara Esse é difícil Ah, sério? Que eu queimei a largada? Ah, porra Você faz o movimento e um tanto faz pro jogo, velho Peraí, meu filho Nossa, ele deu certo Meu Deus Muito problema Não Opa Tão chegando lá, hein? Olha lá Beto Carneiro Por que é que tá todo mundo de roupa, menos eu? Sabe que eu sou o Yoshi, eu tenho que ficar de pelada aqui? Não Vamos lá Aproveita bem esse começo Que esse começo é bom Ah, que mané É pouca velocidade É lógico que tá com pouca velocidade Você corre em meio metro e já tá reclamando Tá cansado, porra Vai se catar, cavalo de churuca, mano O Yoshi vai do World 1 até o World 7 com o Mario E ele não reclama Oh, soy Segundo Meu Deus Como que isso foi bom, velho Não, é que eu quero todas as medalhas Vocês que não entenderam Agora eu vou pegar a última medalha Ah, entendi Ah, não, bro Eu nunca vou pular me pular, nação brasileira Vem, meu sabendo Vai, gasta esse vigor inteiro, meu Porra de barrilha inútil que você tem Não quer mais terminar essa merda Repete esse limite Vai, vai, filha do barriga Corre nesta porra Ah, pelo amor de Deus Não quero prejudicar Esse cavalo é inútil A culpa não é minha Esse cavalo é uma merda Mentira Mentira, mentira Ah, olha isso, velho Ele tá gastando os turnos Mas não tá fazendo nada, velho Esse cavalo é uma merda, velho Olha que cavalo imbecil O que você tá fazendo? Eu tenho que calibrar os Joy-Cons Não tem como Não dá pra ser mais rápido, João O cavalo tem energia Vem pra pular E vocês querem que eu vá mais rápido A porra do cavalo Tá com o meu motor fundido O cavalo tá 100 por hora Aí ele pega e dá um pulinho Pouca a velocidade Pouca a velocidade é meu rabo Corre, meu filho Para de cuidar da parede, infeliz Por que você bateu com a cara ali? Vai, 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 vai Caramba, nunca duvidei, velho Melhor cavalo, tá ligado? O cara é gênio A genética desse cavalo é incrível Caralho, eu não acredito que eu consegui de primeira, velho Primeira tentativa, tá ligado? Cavalo Sensacional Então vamos fazer agora aqui As Olimpíadas de Tóquio de 1964 Olha só que massa, mano Eles fizeram isso aqui porque Agora é 2020, né? Tóquio 2020 Mas a anterior, aliás Foi em Tóquio 1964, né? Então a gente tem alguns minigames aqui Que eram competidos na época Assim como é hoje em dia algum, né? Vamos lá, eu quero Esse aqui, ó Plataforma Você selecionará um salto Quando se posiciona na plataforma Sendo que cada um tem seu próprio comando Beleza Quando aparecer já Insira o primeiro comando Para iniciar o salto E você em seguida A rapidez é suficiente Para mandar Tá, é só isso Você vai mandando os comandos Entendi Vamos com o Dr. Eggman Saradíssimo Que massa Ah, tá Posso escolher aqui qual salta Não, começar light, né, mano? Oh, que massa A dublagem ainda fica Com uma qualidade antiga, entendeu? E temos o que mergulho perfeito Fazendo os movimentos Isso deve render uma boa pontuação Isso deve render uma boa pontuação Brilhante Isso vai render uma pontuação alta Que massa, mano Muito louco E é estranho o jogo da Nintendo dublado Agora que é Tirou uma boa nota Agora vamos pegar o complexo aqui, né, mano? O público assiste calado Oh, quieto, gente Vocês tem que assistir calado Aí vamos nós Que posição de f... Temos uma rotação Adicionou uma cambalhota Incrível O que os árbitros acharam? O que? Porque eu ganhei 5.5, 5, velho Esses árbitros de merda Meu salto foi incrível Assim, ó Vai terminar esse salto Treinei muito por esse, gente Já está na posição Ou cometeu um erro Essa nota reflete o sal É isso aí Medalha de ouro Então, esse aqui é um salto Para surpreender a todos Entendeu? Olha lá Olha lá Olha lá Muito bom, velho Maneiro demais assim, cara Ficou muito louco Temos vôlei Vamos jogar vôlei Nossa, tem 7 regras do vôlei, galera Você ganhar 1 ponto Se vencer um rali Após sacar Para vencê-lo 7, faça 6 pontos Ou mais E obter a vantagem de 2 pontos Ou mais Você pode mudar para 11 ou 15 O número de pontos para ganhar No final do set As equipes trocam de lado Quando for sacar Aperte A Para jogar a bola para o alto E aperte A de novo Para... No momento do saque, né? Quando a bola se aproximar Do seu lado da quadra Aperte A Para passar... Para passar e levantá-lo E B Para levantá-lo rapidamente Beleza Vamos de... Vamos de pitch Linda demais Poderosíssimo Pô, não tem o Toad Para escolher, né, mano? Pitch Time Mario, velho Olha só Ah Tem Toad Para cacete, né? Ah, sim Não Não Toma, seus trouxas Mário Conseguiu salvar Ainda estão firmes Que bela jogada Devolveu de graça Volt Volt Ah, salvou Que pelada Ih Ah, eu tenho que levar a pitch até lá Só a pitch pode arremessar Tipo, dar corte mesmo, né? Esqueci disso Caralho Isso vai ser difícil Foi para o alto Devolveu de graça Errou Caralho Como é que pulava? Eu não lembro como é que pulava Eu aperto o A Mas o A Ele só dá essa porradinha Ah, é É o B É o B Calma aí Isso aqui é Que o jogo é muito antigo, entendeu? Estou aprendendo ainda Gente É que eu falei Que eles são muito bons Ah, eu não quero mais Eles são muito bons, velho O vôlei A gente nem testou ainda Vamos fingir que a gente não jogou vôlei Ehehehehehehehehe